Os deputados e deputadas, façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos... Pode ir tocando, né, deputado Greco? Sim, estou aqui. Pode tocar. Eu tenho que ir na... Vou suspender um minuto, uns três minutos os trabalhos. Já, já nós retornaremos. Informa ainda que eu voquei a relatoria do projeto de lei no número 1445 de 2023, no primeiro turno, do qual passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1038 de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado professor Clayton, que cria o selo Terence Silva Aguiar, de cultura inclusiva. Indago ao relator deputado grego da Fundação, se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, presidente, demais presentes, quem nos acompanha pela TV Assembleia. Sim, estou em condições de emitir o parecer. Parecer para turno único do projeto de lei 1038 barra 2023, de autoria do deputado professor Clayton, que cria o selo Terence Silva Aguiar, de cultura inclusiva. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de cultura, e à mesa da Assembleia. Compete agora a essa comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição. Fundamentação. O projeto em análise visa a instituir o selo Terence Silva Aguiar a ser concedido a entidades dos setores público e privado e do terceiro setor, que promovam e atuem na inclusão da pessoa com deficiência nas artes, cultura, turismo e gastronomia do Estado. Terence Silva Aguiar foi um artista mineiro com deficiência que se destacou como bailarino e coreógrafo. Trabalhou no Crepúsculo Companhia de Dança, grupo artístico, inclusivo formado em 1996 em Belo Horizonte. De acordo com o autor do projeto, o bailarino encantou plateias pelo Brasil com a força de seus movimentos e com a expressividade do seu rosto enquanto dançava. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2022, existem 18 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e 1,9 milhão em Minas Gerais. Tanto no país quanto no Estado, esse grupo representa 8,9% da população total. As pessoas com deficiência compõem uma parcela da população que enfrenta grandes desafios de inclusão e participação social devido às barreiras de acessibilidade e atitudinais impostas pela sociedade. E no âmbito cultural, as pessoas com deficiência são provavelmente as que mais experimentam processos de exclusão, tanto em relação à produção quanto à fruição cultural. Tendo em vista a necessidade de ampliação de acesso das pessoas com deficiência à cultura, consideramos oportuna a iniciativa em exame que o objetivo é valorizar e incentivar a inclusão cultural dessa relevante parcela da população. Ademais, a proposição está em consonância com as normativas que dispõem sobre os direitos das pessoas com deficiência e sobre os direitos culturais. Ao analisar preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o projeto em exame não apresenta vícios de competência e de iniciativa e não fere a Constituição Federal. Todavia, apresentou o substitutivo número 1, com o qual estamos de acordo, com o intuito de corrigir dispositivos que detalham medidas próprias do Poder Executivo e para aprimorar sua técnica legislativa. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1038-2023, em turno único, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.862, do início de 2015, em segundo turno, de autoria do deputado Elismar Prado, que dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Indago ao relator, deputado grego da Fundação, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Em discussão, o parecer. Por favor, pode emitir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1.862, de 2015, de autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei resultante do desarquivamento do projeto de lei nº 256, de 2011, dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual aos livros didáticos nas bibliotecas públicas. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer em segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 20º, do regimento interno. Em observância ao dispositivo, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Passo, então, à fundamentação. A proposição original estabelecia que as unidades integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas deveriam garantir acesso aos livros didáticos adotados no ensino fundamental e médio à pessoa com deficiência visual por meio da inclusão nos seus acervos de exemplares em braile ou em outros meios físicos e virtuais alternativos. Essa medida, de acordo com o artigo 3º do projeto original, poderia ser implementada com a colaboração técnica e financeira de entidade pública ou privada, por meio de convênio ou instrumento congênero. Conforme afirmamos no parecer de primeiro turno, a dificuldade de acesso à comunicação escrita é uma das mais sérias restrições enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual, prejudicando ou mesmo inviabilizando sua formação educacional, cultural e profissional, com os recursos tecnológicos disponíveis nos dias de hoje, as bibliotecas podem oferecer serviços que possibilitem o acesso da pessoa com deficiência visual às informações transmitidas por meio da escrita, como é o caso dos livros em braile e em áudio, e dos softwares de voz ou leitores de tela. Tal medida está em consonância com a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabelece critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras nos meios de comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposta no primeiro turno, ampliou a abrangência da proposição por meio do substitutivo nº 1, que estabeleceu que os serviços oferecidos pelas bibliotecas não devem se restringir aos livros didáticos, mas incluir obras literárias para o público infantil e adulto, bem como periódicos. Esta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, concordou com as alterações efetuadas pela comissão procedente, considerando que elas contribuem para a formação cultural do indivíduo. Na sequência, a Comissão de Constituição e de Fiscalização Financeira e Orçamentária afirmou, em seu parecer, que a implementação de algumas medidas previstas, tanto no projeto original como no substitutivo, desenvolvimento de rede de comunicações para integrar instituições públicas e privadas e manutenção de bancos de acervos digitalizados, criavam despesas para o erário e, portanto, estão condicionadas ao cumprimento de requisitos legais, como os previstos no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa deverá ser acompanhada de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A referida comissão, ao analisar o projeto, entendeu que ele não atendia aos requisitos estabelecidos pela LRF. Além disso, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apontou que a Lei nº 13.799 de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi recentemente alterada pela Lei nº 23.373, de 2019, com inclusão no seu artigo 2º, de mais um objetivo para essa política, adoção de mecanismos para garantir que os livros editados no Estado sejam disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência, inclusive em formato digital acessível. Dessa forma, com o fim de adequar a matéria à legislação vigente, a Comissão apresentou o substitutivo nº 2, que foi aprovado em plenário. Concordamos com a alteração feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por meio do substitutivo nº 2, uma vez que está consoante com a LRF e com a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto em exame na forma aprovada pelo plenário em primeiro turno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.862, de 2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Ou seja, redação do vencido. Acrescenta inciso ao artigo 2º da lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada ao artigo 2º da lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, seguinte inciso 7, artigo 2º, 7º, a adoção de mecanismos para garantir atendimento especializado à pessoa com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Grego. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.165, 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Guilherme, que institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva, IEI, no Sistema Estadual de Ensino. Como relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Zé Guilherme, projeto de lei 3.165, 2021, institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Ensino. O projeto foi distribuído às comissões de comissão de justiça de defesa dos direitos da pessoa com deficiência de educação, ciência e tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora esta comissão emitir o parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo vigésimo do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa instituir o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Ensino, com o objetivo de classificar as escolas quanto ao seu grau de inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. O projeto estabelece também que o índice será divulgado nos portais de informação do governo do Estado, de maneira que os pais ou responsáveis tenham acesso a essa informação e possam escolher a escola que melhor atenda às necessidades do seu filho. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2020, Minas Gerais, registrou um total de 145.130 pessoas com deficiência, transtornos globais e desenvolvimento de altas habilidades de 4 a 17 anos de idade, matriculados em toda a rede de ensino. Esse número vem crescendo continuadamente desde 2016, quando 145.477 pessoas nessas condições estavam matriculadas. Diante desse aumento, é importante que as escolas estejam cada vez mais preparadas com recursos de acessibilidade e inclusão para melhor atender esses estudantes. A Lei Brasileira dispõe que, artigo 28, incumbe o poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e avaliar. No entanto, nem todas as escolas que atendem estudantes com deficiência oferecem todos os recursos e métodos de inclusão necessários ao seu pleno desenvolvimento escolar. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a proposição não apresenta problemas de competência, uma vez também é competência do Estado legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. Contudo, apresentou o substitutivo nº 1 a fim de corrigir dispositivos que detalhavam medidas de caráter administrativo ou que dispunham sobre competências do Poder Executivo. em síntese a criação de um índice estadual de educação inclusiva foi substituído por ações voltadas para a qualificação do grau de adaptação de unidades da rede estadual de ensino para o atendimento a pessoas com deficiência. Estamos de acordo com as alterações propostas pela Comissão precedente e consideramos oportuno o projeto de lei em exame, uma vez que contribuiu para incentivar a adaptação das escolas para o atendimento especializado dos estudantes com deficiência no Estado. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.165 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão aparecer, encerre-se a discussão, em votação aparecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da Comissão sobre a mesa requerimento do deputado doutor Paulo, que requer seja realizada audiência de convidados para entrega de voto de congratulações ao filósofo, médico e escritor Joel Araújo pelo lançamento da coleção Gentes de Literatura Infantil, sala das comissões, 23 de abril de 2024. Os deputados e os deputados que aprovam em votação requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe outros requerimentos. O deputado que subscreve V. Exª, deputado Cristiano Silveira, os artigos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada à audiência pública para debater a proteção dos direitos e garantias das pessoas com transtorno de déficit de atenção com imperatividade, TDAH, discutindo-se ainda a possibilidade de se instituir o dia estadual da visibilidade das pessoas com TDAH. Sala das comissões, das comissões, 16 de abril de 2024. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Eu passo a presidência ao deputado grego para ler o requerimento de minha autoria. Uma alegria, presidente, receber este requerimento de sua autoria. Deputado, que este subscreve requer a vossa excelência nos termos artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública no município de Ouro Fino para debater a importância do fortalecimento das APAES de Minas Gerais e seu papel na garantia de direitos, inclusão e empregabilidade das pessoas com deficiência. Justificação, atualmente, de acordo com os dados divulgados pela Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, o Estado congrega 450 APAES distribuída entre vários municípios. Um dos principais objetivos das APAES é promover a qualidade de vida e a inclusão das pessoas com deficiência e de seus familiares, oferecendo serviços voltados para a saúde, educação, cultura, profissionalização, inserção no mercado de trabalho, dentre outros. Além de acolher o público assistido, as APAES desenvolvem um importante papel na sociedade, pois promovem a conscientização da população sobre a necessidade de se criar meios de acessibilidade para pessoas com deficiência em todos os seus níveis. Portanto, é relevante que o poder público apoie iniciativas que melhorem a qualidade de vida da população em geral por meio de entidades sem fins lucrativos que desempenham um papel de suma importância na promoção dos direitos, na reabilitação e na assistência social daqueles que efetivamente precisam. Assim sendo, pede-se apoio dos nobres pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado doutor Maurício, presidente desta comissão. algum deputado quer apresentar alguma matéria, tem alguma colocação para fazer? Presidente, quero sim, quero parabenizá-lo pela iniciativa desse encontro, dessa audiência na cidade de Orofino, sua cidade, onde o senhor já teve a oportunidade de estar como prefeito por mais de um mandato, deixando um grande legado para o Orofino e toda a região do sul de Minas Gerais. Parabenizo e tenho certeza que todos que forem participar desta audiência em Orofino sairão desta audiência muito mais engajados e comprometidos com a causa de inclusão, empregabilidade e respeito das pessoas com deficiência. Muito obrigado, deputado Grego. Conto com vocês, então, dia 20 de junho, e Orofino. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.